Sr. Presidente, muito obrigado. Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Santos, ouvindo, percebo que, além do PSD, também o Sr. não mudou, nem aprendeu nada com o passado. Fez-nos aqui uma visão administrativa, excessivamente administrativa, diria mesmo quase de empresa de contabilidade, quase mesmo, por domo talvez no excesso parlamentar, uma visão de mangas de alpaca, recorrendo ao velha folha de Excel do ex-ministro Vítor Gaspar e da ex-ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, em que só há despesas e receitas, não há nunca o fator das pessoas. Sr. Deputado Miguel Santos, pode achar que, olhando para o Excel, os números bastam estar muito corretos. Mas de que vale os números estarem muito corretos se o Serviço Nacional de Saúde não responder às necessidades das portuguesas e dos portugueses? Se tivermos menos médicos no SNS, se tivermos menos enfermeiros no SNS, se aumentarem as taxas moderadoras, passando de moderadoras a desincentivadoras das pessoas recorrerem aos serviços de saúde, se desviarmos serviços públicos para o setor social, como os senhores tentaram, não basta ter os números corretos. Os números têm que estar certos, a gestão tem que ser criteriosa, em parceria e em paralelo, com a melhoria efetiva do acesso dos portugueses a cuidados de saúde de qualidade. E é isso que fizemos no último ano e meio. No último ano e meio de governação foi possível repor os salários na função pública, repor o quadro de normalidade das 35 horas semanais para todos os trabalhadores com contratos de trabalhos em função pública, criar condições mais atrativas para a contratação de médicos, a contratação extraordinária de médicos aposentados, o número de profissionais de saúde no SNS aumentou, quer em médicos, quer em enfermeiros. Veja bem, passamos de mais de um milhão e meio de portugueses sem médico de família para 500 mil portugueses sem médico de família. É indesmentível os avanços que fizemos em apenas um ano e meio de governação. O déficit em 2016, Sr. Deputado Miguel Santos, foi de menos de 199 milhões de euros. O melhor déficit nos últimos 10 anos. Quero determinar, Sr. Deputado, se fizer por favor. Tivemos tudo isto sem piorar as contas no Serviço Nacional de Saúde. E é de facto válido de frisar aqui hoje que o Deputado Miguel Santos e o PSD venham aqui hoje falar do fracasso da governação quando precisamente hoje o Banco de Portugal revê em alta o crescimento em Portugal em forte alta para 1,8%. Sr. Deputado Miguel Santos tem a seguir uma oportunidade para refazer a declaração política do PSD adaptando-a à realidade.